Os elefantes que destruíram Roma. Durante o período republicano, os romanos estavam buscando uma expansão e eles se depararam com Cartago. O atrito entre os dois povos acabou gerando as Guerras Púnicas, que durou mais de 100 anos. Em uma das guerras, do lado dos cartagineses tinha Aníbal, um chefe militar que usava elefantes no campo de batalha. Por serem animais gigantescos e muito fortes, eles eram um grande diferencial para o exército cartaginês. Além de botar muito medo nos romanos, os elefantes também destruíam barricadas e também desestruturavam completamente o exército romano. E as principais batalhas onde o uso dos elefantes foi fundamental para a vitória cartaginesa foi a Batalha de Túnis e a Batalha de Zamba. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. Se você quiser saber mais, é só me seguir.